O meu camarada velho, se o ano dá teu recado Vivemos perto da morte, vou te contar o passado Se o ano saiu mais velho, porque tava contratado Pra fazer uma gravação, um fazendeiro afirmado Vendo uma linda fazenda, deixo o vazio com o lar Quando eu cheguei na fazenda, por eu ser malicioso Eu não gostei do costume, e tacaragem de ouro Fizemos essa gravação, saí um vitórioso Pular e seguir a prazo, daquele povo amoroso Eu chamei Zé de octavo, na hora da aflição Chamei Andi Marco Lindo, que tá chamando o sapatão Por castigo do bandido, foi a nossa salvação Vem uma mulher na sopa, vem preta que soca a mão Saiu em todos da carreira, como até o batalhão Foi no dia de domingo Foi no dia de domingo No dia vinte do mês Esse homem matou quatro Por nada fazia cem Tem buquejo delegado Por nome de José de mês Pegaram esse bandido E esconderam no xadrez Hoje em dia tá pagando Toda miséria que fez Dessa vez nós temos sorte Mas nunca nós vai no norte E foi a derradeira vez Eu vejo o som de viola Cai, sereno, cai Minha barra do coração Cai, sereno, cai Minha bebida e marculina Cai, sereno, cai Reconheci o anjão Cai, cai Cai, sereno, cai